É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda Sei que você gosta muito Sei que você gosta muito É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda Pumbarapumba Pumbarapumba Sei que você gosta muito É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda Pumbarapumba Sei que você gosta muito